Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito que sim, gente. Começando mais um vlog aqui no canal. E essa vai ficar aqui no NAC, gente. E bora pra mais um vídeo. Esse vídeo é muito diferente, especial pra mim. Gente, hoje é sábado, agora é 4h30 da manhã. E eu estou aqui prontíssima pra o quê? Pra minha cirurgia, finalmente. Gente, eu nem acredito que esse dia chegou, meu Deus do céu. Bom, gente, como vocês viram no título, né, eu já tinha contato pra vocês antes no vídeo aqui no canal. Hoje é o dia de eu fazer a minha rinoceptoplastia. Vou arrumar esse meu narizinho, né, que me incomoda muito, ó. E hoje é o dia da minha cirurgia. A cirurgia vai ser 7h da manhã, gente. Agora é 4h da manhã. Tem que chegar com um pouquinho de intercindência lá no hospital, pra, né, na entrada, não sei o quê. E estou muito nervosa. Confesso que eu tô nervosa, mas tô tranquila agora. Eu vou ficar mais nervosa quando chegar no hospital, né. E eu vou operar no Hospital da Plástica, que fica aqui em São Paulo. Vocês sabem que eu vou fazer minha cirurgia, né, com o Dr. Sandor Lemos. Eu vou até deixar aqui o arroba dele do Instagram. Vou deixar também o arroba da Luceli, que é a esposa dele. É a minha segunda cirurgia plástica que eu faço com o doutor. A primeira foi a lipo, né, com a abdominoplastia, que eu amei o resultado. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, porque a cirurgia... Nossa, gente, é de anos já. Eu ia fazer essa cirurgia junto com a barriga, só que não deu, porque ia ficar muitas horas de cirurgia. Então, eu decidi fazer agora, depois de um ano e meio, né. E é isso, já tá aqui toda arrumadinha, já arrumei minhas coisas. Aqui estão os exames, ó, que eles pedem pro anestesista da manhada. Aqui tá a minha meia. A minha meia de trobosa que eu comprei ontem. E tá aqui prontinha. Chegando lá, vou gravar tudo pra vocês. Eu estou muito ansiosa, então, bora aqui, bora acompanhar o diário aí. Segundo diário de cirurgia plástica aqui do canal. Lembrando que eu vou deixar aqui o meu Instagram, obviamente, ó. Rubamari, que eu venho a blog, porque lá no Instagram eu vou postar foto. Tô fazendo um monte de videozinho, gente, que eu vou fazer vídeo de antes e depois. Tirei muita foto, vai ter foto de antes e depois. Vai ter todo o meu pré-operatório, pós-operatório, tudo lá no meu Instagram, salva destaque. Então, me segue no Instagram. Tem um link aqui na descrição do vídeo também pra vocês irem lá me seguir. Sigam muito, porque eu vou postar muito mais coisas lá, gente. Porque ela é muito mais rápida, posta na hora. Enfim, é isso. Chega de enrolação. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Gente, já cheguei aqui no hospital da plástica, onde eu vou fazer minha cirurgia. O mozão tá aqui. Gente, aqui o hospital é bem gostosinho. E o bom daqui, gente, é que assim, é um hospital muito mais caro. Porém, aqui só entra realmente caso de plástica. Então, até o doutor falou que aqui é só plástica mesmo. Se acontece qualquer coisa, né amor? Tem tudo... Enfim, é tudo... É uma preparação. É uma preparação. É, exatamente. Especializada. E aí, gente, se você tá nesse vídeo aqui, se você gosta de acompanhar a cirurgia, eu vou deixar aqui o link do dia que eu fiz a minha abdominoplastia com lipo. Eu vou deixar aqui. Aqui ou aqui, clicar pra você conferir, que eu gravei tudo pra vocês também, da minha cirurgia anterior que eu fiz. Gente, aqui é o meu quarto, que eu vou ficar. Ó, tem um sofazinho agora. Da outra vez tinha ou não? Tinha. É igual. Ó, depois eu faço o tour melhor, que a enfermeira vai pegar o aparelho pra medir minha pressão. E é aqui, gente, que eu ficarei. Depois eu mostro pra vocês ali. Daqui a um vaso, ela vai voltar tudo na boladinha. Toda vermelha, com a cara inchada, com a cara inchada. Ai, gente, confesso que estou ansiosa demais. Tem até um frigobarzinho aqui. Amor, ó, tem um cofre, dá pra me deixar no celular aqui. Bom, cá estou eu colocando, mas não tá amarrando ali o avental que você fica com a bunda de fora. O casaquinho, o casaquinho, não, esse negócio tá muito frio, gente. Tô muito frio. A moça até falou, se eu quiser deitar ali, aqui na cama, botar o cobertor. Porque, gente, eu tô com muito frio. E realmente tá frio aqui em São Paulo. Deve estar uns 14, 13 graus lá fora. E ela explicou, fez algumas perguntas, né, referente do Covid, tipo, gostamos, não sei o que, não sei o que. Aí, daqui a pouco, quando esses visitar, vai vir. E agora, nessa hora que já começa a bater um friozinho na barriga, que já começa a falar, meu Deus, vai acontecer mesmo. E vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do quarto. Vamos lá. Bom, o quarto é assim, eu tenho muito segredo, se eu precisar da enfermagem, eu aperto aqui, ó, que vem a enfermeira aqui. Tem ali um sofazinho pro Vito ficar. Tem até um cofrezinho ali, que eu acho que eu vou deixar no celular ali enquanto eu faço cirurgia. Um espacinho aqui, uma mesinha pra mim comer. Aqui tem um espelho. Bem menininha, bem garota. Deixa eu ver, isso aqui é uma luz? Uma luz. E aqui é o banheiro. Tcharam! Isso aqui é o meu quartinho. Eu não sei se eu vou ter alta hoje, ou se eu durmo aqui hoje, eu não sei. Só sei que tá frio pra caramba. Aí eu vou fechar essa cortina. Como que fecha? Não vou nem apertar, que não vai que... Estão ansiosa, gente. Eu vou ver como que mexe aqui no graf. Pra eu já botar uma senha pra deixar no celular aqui dentro. Tá bom. Tá aqui, eu não prometo. Tem fininha. Deixa eu ver assim. Repete, repete. Respira, não ficou um picadinho. Não foi. Gente, a anestesista já veio falar comigo. Ela perguntou se eu preferia sair aqui do quarto já sedado ou sedar lá na sala de cirurgia, né? Eu falei que eu prefiro ser sedada aqui no quarto, igual foi da outra vez. Tem alguém aqui na porta. Porque eu acho mais tranquilo, gente. Eu não queria chegar na sala de cirurgia e já ver todos aqueles instrumentos, aquela sala cirúrgica, sabe? Eu acho que é me dar agonia de ver o lugar onde eu vou ser operada, onde eu vou martelar no nariz. Então eu prefiro sair sedada do quarto já. Dormindo, entende? Então é isso. Daqui a pouco ela vai vir aqui. E tô com muito frio. Já conseguimos abrir ali o cofre. E é isso, gente. Da próxima... Talvez daqui a um tempo, quando eu voltar, eu vou estar já grog. Já vou estar, tipo, nariz prontinho. O bom, gente, é que é assim, né? Eu pisco o olho duro, já acordo, eu tô pronta, entendeu? Eu não vi o tempo passar. Isso que é bom. Dá oi pro válvulo. Vá no vlog, querida. Vamos fazer as fotos agora, gente. Fazer o antes. Aí. Dá um sorriso. Bem grande. Aí. Agora fica olhando lá pra outra parede. Mais assim, né? Não, pode virar o corpo. Vai virar o corpo. Isso. Abaixa um pouquinho o queixo. Aqui, outra. Assim. 45 braços. Do outro lado. Correio que ficou grave de novo. Aí. Coloca assim, bem perto do nariz. Tá meio a torta. Aí, isso. Segura mais no meio. Tá lá no meio. Vou pegar. 150. Só isso. Só isso. Mais pertinho do nariz. Tira do gosto todo, assim. Do creme todo. Aí. Pronto. Ah, acho que é isso. Assim ou é? É, dá uma raspadinha nocinha aqui. Raspadinha. Dá um suco assim. É. Só de fazer isso aqui, ela fica retinha. E fechar um pouquinho aqui. Isso. E o que eles veem, mais ou menos, quantas horas ele vai lá? Não sei. A gente dá dificuldade que a gente tiver, né? Por exemplo, se for necessário tirar a cartilagem da costela, ainda demora bem mais. Quando é assim, a gente tem que, além de retirar essa costela, tem que preparar, né? Então, tem que fazer uns movizinhos. Então, nesse caso, às vezes demora aí sete, oito horas. Caramba. É. Quando ela não precisa disso, aí é três horas, quatro horas no máximo. Caramba. Aí vai depender disso aí. De qual necessidade que a gente vai ter. Vamos supor, a gente pode conseguir tirar o material que a gente precisa. para colocar na ponta, né? Tudo certo. Se for suficiente ali, nossa, aí é bem mais tranquilo, bem mais rápido. Bom, gente, já estou aqui no carro. A Mari acabou de entrar, né? Tomou o remedinho, né? Para dormir. E acabou de entrar na sala, né? De cirurgia. Agora são sete e cinquenta e três. Ela entrou, não faz nem cinco minutos. É. Agora eu vou para casa. Eu fiquei com o contato da médica anestesista. Tá? E quando eu estiver próximo de terminar, terminado, ela vai me avisar para eu poder vir para cá. Então eu vou para casa descansar um pouco essa noite. Não é só a pessoa que faz que fica ansiosa. Eu também fiquei muito ansioso. Então eu não consegui dormir direito. Nossa, está um frio danado aqui. Está até ruim para falar. Eu estou morrendo de frio. Segurar a tremedeira. Mas é isso, gente. Está na mão de Deus. Em nome de Jesus, né? Já deu tudo certo. E é isso. Vou para casa agora, tomar um cafezinho. Dar uma cochiladinha. E de tardezinha eu volto para cá e vou mostrar para vocês. Seis horas e meia depois. Gente, voltei aqui. Cara, demorou, hein? Ó, aquela hora que eu saí de lá, eram sete e pouco. Vocês lembram? Agora já são seis e quarenta. E acabou agora a cirurgia dela. Demorou. Acredito que tenha sido bem complexo, né? Enfim. Mexer no nariz dela e tal. Mas deu tudo certo. Estou indo buscar ela agora. Buscar não, né? Vou passar a noite com ela. E provavelmente a alta somente amanhã. Mas estamos indo para lá. E chegando lá eu atualizo vocês. Tá bom? Vou mostrar ela dentro do possível, né? Ela está, né? Só faz uma cirurgia. Fica meio fragilizada e tudo mais. Então não vou ficar expondo ela. Mas, né? Ela não estando topada nem nada do tipo. Se ela quiser falar um pouquinho eu vou estar mostrando para vocês. Tá bom? Então bora para lá. Bom, gente. Já estou aqui no quarto. A Mari já saiu. Já voltou aqui para o quarto. É, graças a Deus está tudo bem. A gente fica com aquela preocupaçãozinha, né? É uma cirurgia, né? De toda forma. Mas, graças a Deus, né? Deu tudo bem. E ela já está aqui. Está bem. Agora é só fazer os procedimentos de recuperação. Ela está aqui deitadinha. Vou mostrar muito de perto, né? Porque o olho fica bem roxinho. O rosto bem inchado. Mas está tudo bem, né amor? Não. Ela já está consciente. Não está grogue do... Da anestesia. Da sedação. Ela consegue responder. Só está cansada, né? O dia inteiro na sala de cirurgia. Sem comer. Está fraca. O procedimento é tomar dois copinhos d'água daquele, né? E depois pedir a comida. Gente, provavelmente o YouTube vai colocar alguma coisa de conteúdo sensível. Não sei nem se vai deixar eu mostrar. Essa é a verdade. Mas... Nossa, essa parte de cima da minha boca está toda anestesiada. Mas que ódio do cacete. Estou comendo. Não vou morrer de fome. Não queria. Minha boca está... Nossa, está um gosto tão amargo. Bom, gente. Vocês devem estar se perguntando como eu estou, né? A questão é que eu nem sei, gente. Operei a cara. O que mais dói é o braço. Porque na cirurgia... Nossa, o braço demais. Na cirurgia você ficar... Deitado igual o que você tentou. Com os dois braços abertos. E foram muitas horas seguidas de cirurgia, tá, gente? Minha cirurgia começou sete da manhã. Acabou mais de oito da noite. Então... O que mais me dói é os braços agora. Aqui... Eu sinto algo estranho. Minha boca... Não sinto minha boca porque ela está anestesiada. Isso aqui é para... Sangramento, né? E eu estou jantando. Vou pedir uma sopa. Tá? Vamos ver como que vai ser o dia da manhã. Um é que eu tenho que ficar de barriga para cima o tempo inteiro. Isso é um saco. De resto, eu não sinto dor no rosto. Parece que ainda está com anestesia tudo. Parece que eu não sinto nada. Que dá mesmo aos braços. Ai, que coisa chata. Eu sinto algo muito estranho também. Que meu nariz está limpo. Na minha vida toda... Acho que... Foram raros momentos que meu nariz estivesse tão limpo. Eu falo de sentir um ar entrando, sabe? Por enquanto, essa cena vai ficar diferente. A doutora... Vou deixar aqui porque senão vocês vão se assustar. Me mandou... Me mostrou, né? Uma foto... De como que ficou. Foi uma mudança bem sutil da forma que eu pedi. Queria tirar aquela pontinha caidinha, né? Então ela tirou. Foi uma coisa bem sutil. Queria que vocês vissem, gente. Mas pelo visto, não vai dar pra ver. Hora da janta. Comendo a comidinha. E açúcar. A sopinha, né? Porque por enquanto tem que ser coisinhas leves. Bom dia, gente. Hoje é dia seguinte. Agora é oito e pouco da manhã. Estou aqui no meu café da manhã. Mamão, pãozinho, soquinho da Noli. Ó. Gente, mais um processo ali. Ela acordou com animais. Mais inchado do que... Do que... De quando ela dormiu, né? Aí fizeram a compensa. Aquela gase com soro bem gelado. E daí colocaram esses ceoclinhos aqui. Que parece que é pra manter, né? Mais gelada. Mais geladinho. Pra desinchar. Porque os olhos estão bem inchados. Mas como dizem, né? Primeiro você tem que ficar feio. Pra depois ficar bonito, né? É. Então é isso. Uma novidade a gente volta aqui pra contar. Acho que daqui a pouco o doutor vai vir aqui, né? Pra, né? Explicar algumas coisas. Falar se... Sobre a alta. Acredito que vai ser hoje, né? Muito bom. E daí vamos pra nossa casinha. Bom, pessoal. Seguimos aqui. São dez e pouquinho da manhã agora. A pessoa tá colocando bastante gelo no olho dela. Tá com gelo agora nos olhos e tal. Pra ver se desincha. E seguimos. Ela conseguiu dar uma cochilada agora. E eu tô aqui. Esperando mais informações do que fazer. Tô com dois negócios de gelo no olho. E basicamente o que tá meio estranho são os olhos inchados mesmo. Mas de resto, tudo ok. Gente, agora eu vou almoçar. Eu já estou de alta já. Como uma sopinha. Gente, meu rosto tá muito inchado. Vocês não têm ideia. Mas enfim. Tô aqui andando, né? Porque o doutor falou que eu tenho que caminhar. O William falou que esse inchaço vai ficar aí uma semaninha, esse roxo. Então. Tô aqui caminhando. Mas é bem mais tranquilo em relação à outra, né? Tipo. Pra levantar, tinha que vir um cangurão. É. A outra. Na barriga. No abdômen é complicado. Mas agora eu tô esperando a enfermeira vir tirar meu acesso. E aí, gente. No vlog de amanhã. Eu já vou mostrar pra vocês a foto, tá? Que a Lúcia mandou pra mim. De como que tava o nariz. Ela tirou assim que acabou a cirurgia. Ela tirou. E no vlog de amanhã eu mostro pra vocês, tá? Como que ficou. Já deu pra ver. Agora. No meu nariz vai demorar um pouco. Porque ele tá meio inchado ainda. Mas na foto. Quando o doutor acabou a cirurgia. Ela tirou uma fotinha. E aí, no vlog de amanhã. Vocês acompanham. Bom, gente. Então é isso. Eu vou tá encerrando o vlog, né? Porque o rosto dela tá bem, né? Inchado e tudo mais. Esse foi o vlog do dia da cirurgia. O pós. Então, a gente recebeu alta. Agora a gente vai pra casa. E no vídeo de amanhã. A gente mostra todo o processo, né? Da recuperação dela. A dieta. Remédios. E como é que tá sendo a recuperação. Pra você também. Que quer fazer uma rinoplastia, né? Uma rinoceptoplastia. Também. Saber entender como que funciona. Agradecer mais uma vez ao doutor Sandro. Vou deixar o arroba aqui, ó. Um médico excepcional. Cuidadoso. Um excelente profissional. Tá? Super indicamos ele. Você não vai se arrepender. Se você tiver vontade de fazer. Vai sem medo. E é isso. Vou deixar aqui os últimos vídeos. Se você não for inscrito. Clique aqui na bolinha com o rosto da Mari. E aqui uma playlist dos últimos jogos. Falou, galera. Até o próximo vídeo.